Uma data histórica aqui no Colégio Santo André, hoje é o centenário da escola. Olha que fantástico, são 100 anos fazendo e participando ativamente aqui da história de toda a nossa região. E eu estou ao lado aqui da irmã Maria Braão, que é a superiora provençal das irmãs do Santo André no Brasil. Muito bem-vinda e parabéns por essa conquista que é nossa, né? Muito obrigada, Malu. A gente fica muito agradecido e muito alegre por celebrar todos juntos esse centenário, com os colaboradores, com todas as pessoas dessa cidade que valorizam, que acreditam, que confiam na educação que elas recebem aqui. E a nossa alegria também é saber que esses 100 anos fazem parte de oito séculos, quase oito séculos de história da Congregação das Irmãs de Santo André no Brasil, né? 100 anos no Brasil, 800 anos de uma história maior. Então é uma alegria para nós poder celebrar esse momento. Quando as irmãs vieram, elas não vieram direto para São José do Rio Preto, né? Pararam primeiro em Jabuticabau? Elas pararam em Jabuticabau, elas tinham sido convidadas, né? Para vir ao Brasil, para ajudar na formação de meninas, para formar realmente meninas. Então fazer um colégio, fundar um colégio em Jabuticabau. E depois de Jabuticabau, nós vemos que isso cresceu, floresceu, chegou aqui em Rio Preto em 1920. Então essas irmãs foram muito corajosas, ousadas e com um espírito muito empreendedor e, digamos, à frente mesmo da época onde a mulher não tinha todo esse protagonismo que tem hoje. E aí a escola foi só para meninas por um bom tempo e hoje é uma escola mista e todo mundo tem direito a essa educação. Exatamente. E isso é uma das características da congregação, a gente percebe, né? Porque a congregação procura estar atenta à evolução dos tempos, dos lugares. Então a escola se tornou mista, a escola é uma escola plural, apesar de ser confessional, católica, ela acolhe nessa pluralidade todas as pessoas, de todas as tendências religiosas. 100 anos de Colégio Santo André aqui em São José do Rio Preto. Eu estou ao lado da diretora Cíntia, quanta coisa boa aconteceu nos últimos 100 anos. Cada vez que a gente posta alguma coisa do Colégio Santo André, a gente descobre cada vez mais andrelinas apaixonadas, né? É, a escola com 100 anos, imagina quantas gerações e quantas pessoas passaram por aqui, né? Para a gente é um motivo de muita alegria saber que esse colégio se firmou na nossa cidade e que foi responsável pela formação de muita gente. De toda a região, né? Exatamente. Essa é a grande força desse colégio, ter promovido e promove até hoje a educação, é a formação de pessoas com valores humanos, com uma consciência crítica da sociedade, né? Sempre com muita modernidade também, né? Exato. Uma escola que não para no tempo, né? Eu acho que ela não se manteria se não tivesse atenção a múltiplos aspectos. São aspectos estruturais, aspectos na formação do seu pessoal, professores, funcionários, a excelência de ensino, a inovação tecnológica e esse espaço maravilhoso que a gente tem aqui que eu acho que é, assim, um privilégio, é lindo. E, Cíntia, a irmã Maria Brown falou que elas foram muito corajosas, né? E, de fato, a gente pode imaginar, elas vinham 100 anos atrás para o meio do mato, é isso, né? Exatamente. E as irmãs, elas têm a origem belga, elas estão na Bélgica, a casa-mãe é na Bélgica. Há oito séculos, como ela disse, elas foram convidadas em 1914 para fundar um colégio em Jaboticabal, né? Elas vieram num navio, o navio Araguaia. Já pensou? E aprenderam o português nessa viagem de navio. Uma das irmãs, pelo que a gente sabe da história, eram quatro irmãs, aprendeu todas as conjugações verbais, né? E chegaram em Jaboticabal e com o dinamismo, a força que elas impuseram na cidade, elas foram convidadas a vir fundar um colégio aqui em São José do Rio Preto, seis anos após. Então é muito pouco tempo, né? Para se estabilizarem lá e já em seguida vem nesse novo desafio. Foram mulheres extremamente arrojadas à frente do seu tempo. Então parabéns. Aí você está se aposentando esse ano, né? Você esperou dar 100 anos para ir, né? Sair bem, né, Valo? Sair num ano delicioso. Exatamente. Mas a pessoa que vai ficar no meu lugar, a Nilve, é excelente e vai dar continuidade ao trabalho. Bom, são 100 anos do Colégio Santo André e quem está prestigiando aqui é a irmã Agnes, que veio da França, que é a superiora geral da congregação das irmãs do Santo André. Seja muito bem-vinda, sei que você já esteve aqui outras vezes, mas hoje é uma data tão importante, não, irmã? Obrigada. Obrigada. Primeiro eu quero dizer que eu não venho da França, mas da Bélgica. Não, estou francesa, isso é verdade, mas em realidade eu moro na Bélgica, onde está a casa mãe, porque a congregação nasceu na Bélgica faz muito tempo, quase oito séculos já. E continua forte oito séculos depois? Vocês continuam trabalhando? Continuar forte depende do que você acha, o que é forte. Para nós, ser forte é ser enraizadas na fé em Deus e que sejamos assim, seis. Nós ficamos no início da nossa história, nós ficamos seis irmãs durante quatro séculos, mas Deus, a fidelidade de Deus nos acompanhou e ser forte não significa unicamente ser muitos, mas ter a capacidade de formar e de trabalhar com muitos. Assim, por exemplo, aqui no colégio tem só duas irmãs. Começou só com quatro, né? É, isso. Começou com quatro e acabou desse tamanho que a gente está vendo hoje. Isso mesmo, isso mesmo. E as irmãs ficam lá para acompanhar um pouco e também testemunhar da fidelidade de Deus. Mas agora o mundo tem o colégio, mas tem também tantos chamados, tantas necessidades que tentamos escutar e ver como continuar. Mas podemos confiar em todos os que já sabem da nossa história, da nossa espiritualidade e que vão continuar o caminho. A vocação de vocês mais forte é a educação? Como dizer, educação me parece ser um meio, não é uma vocação. A vocação é ajudar para crescer, crescer humanamente, crescer no conhecimento, crescer espiritualmente. E isso tem épocas e países ou a educação dentro dos colégios é uma prioridade por isso. Tem outros na Europa, por exemplo, a prioridade não está mais nos colégios, mas tentar procurar os jovens onde eles necessitam essa escuta. Mas aqui no Brasil, para mim é uma grande alegria ver como esse colégio é uma comunidade educativa, verdamente. Todo mundo que passa por aqui ama? É, isso. Isso se percebe. Eu entro e aqui estou em família. Isso para mim é muito interessante, muito bom, muito bom. Parabéns, parabéns, parabéns Colégio Santo André, parabéns Irmã Santo André por essa vitória, 100 anos na nossa cidade. É, 100 anos é toda uma história, mas em realidade a intuição do início ainda continua, é a mesma intuição. Ajudar para as crianças crescerem na fé, na humanidade e construir o país de amanhã. Ajudar para as crianças crescerem na fé, na humanidade e construir o país de amanhã.